Ô Fabi, eu escuto bastante podcast e me lembro muito bem de um podcast que eu estava ouvindo em que a conversa se pautava sobre o conhecimento ou não pessoal do Fidel, né? Uma pessoa que acabou conhecendo o Fidel e aí perguntaram se o Fidel era gente boa e a pessoa disse que sim, que era muito gente boa, enfim. Como é que fica essa situação, né? Nós estamos falando aqui de dois pesos e duas medidas completamente diferentes. Como é que fica essa passação de pano em relação a ditadores que são de esquerda nessa política atual de cancelamento? Matias, você foi no ponto. O condenável aqui são as ditaduras, são os genocídios em massa, são esses atuais líderes mundiais que infelizmente como Fidel ainda tem sua voz aqui muito próximo na América Latina. Eu fico extremamente triste com a declaração do Monarque, não tem como dizer, porque qualquer regime que você vai defender assassinato de pessoas, e aqui não importa quem quer que seja, você não tem como criar um partido e pautando isso pela liberdade. As nossas leis, a nossa democracia, ela é pautada pela liberdade de expressão, mas liberdade de expressão, ela condena crimes. E o que eu lamento nessa história toda é realmente o comunismo ainda não estar caracterizado como crime de fato no Brasil. Nós temos partidos políticos que representam, na minha opinião, deveriam ter sido caçados, até por ligações, crimes recentes de corrupção, lavagem de dinheiro, e isso sim, o tal foro de São Paulo, isso existe. E isso, ao meu ver, é tão condenável quanto, porque eles também foram responsáveis por mortes diretas e indiretas de pessoas. Agora, em relação ao, eu queria deixar até uma lembrança que eu estava vindo o Serrão falando, o que a Dama de Ferro falou, que aonde é grama, onde o socialista pisa, não cresce mais. E é o que nós estamos acompanhando aqui na América Latina. Então, tão condenável quanto o próprio nazismo, nós temos o comunismo e as suas variantes, variantes, porque temos variantes, né, agora, temos a New Left, por exemplo, que o princípio é o mesmo, são pessoas que querem dominar os outros por esse poder ditatorial.